Olá, Thomas Berg aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a filmagem nas áreas científicas e educacionais. Para quem ainda não sabe, dos nossos cinco sentidos, a visão é o sentido mais desenvolvido e usado por nós, seres humanos. Na nossa história, imagens nas suas mais variadas formas, sejam pinturas em cavernas, escrita, ilustrações, fotografias ou vídeos, sempre foram usadas para transmitir algum tipo de informação. E foi justamente com esse objetivo de transmitir informações, além das informações escritas, que surgiu a primeira câmera fotográfica e, consequentemente, a primeira câmera filmadora. Por volta de 1850, antropólogos europeus já usavam a fotografia para registrar seus estudos feitos com tribos de regiões distantes e remotas do nosso planeta. Na mesma época, o fisiologista francês Etienne Jules Marais, um dos pioneiros da fotografia e filmagem, construiu o chamado rifle fotográfico, o antecessor da câmera de vídeo, e o usava para melhor estudar o movimento corporal de animais e humanos. Mas com esses exemplos, eu quero mostrar que a evolução da fotografia e filmagem se deram devido à necessidade científica em criar novas ferramentas de registro, estudo e divulgação nas suas mais diversas áreas. Bom, até aqui na nossa história, pesquisadores usavam fotografias e filmagens como ferramentas de estudo. Porém, no início dos anos 1900, pesquisadores e educadores perceberam o poder do uso da imagem na divulgação e comunicação de seus trabalhos e pesquisas. Também, eles perceberam um enorme potencial do vídeo como ferramenta na promoção de conhecimento, nascendo assim documentários científicos e educacionais. Quem nunca assistiu algum documentário do famoso explorador Jacques Cousteau, que foi o pioneiro em explorações oceânicas subaquáticas. Ou do lendário Sir David Attenborough, que produziu e apresenta até hoje inúmeros documentários de natureza e história natural. Juntos, eles já produziram e participaram de mais de 400 documentários e séries naturais, científicas e educacionais. Além desses dois, existem inúmeros outros pesquisadores, exploradores e educadores que deixaram sua marca na história dos documentários científicos e educacionais. E conseguiram influenciar e educar milhões de pessoas nesses últimos séculos. Com o surgimento da internet e, principalmente dos canais de vídeo como YouTube e Vimeo, houve uma revolução na comunicação audiovisual que proporcionou o surgimento de diversos outros tipos de vídeos científicos e educacionais. Por exemplo, somente o YouTube, hoje, possui cerca de um bilhão de usuários ativos, que assistem mais de um bilhão de horas de vídeos todos os dias. No YouTube também, cerca de 550 mil horas de vídeos são carregados todos os dias. Claro que a grande maioria dos vídeos postados são vídeos de assuntos não relacionados com ciência ou educação, mas hoje, por exemplo, já existe inúmeros canais voltados para divulgação e comunicação científica e educacional. Muitas revistas científicas e educacionais também já perceberam esse potencial de divulgação e, desde o surgimento dos canais de mídias sociais, vem promovendo e incentivando o uso de métodos audiovisuais para a divulgação de conhecimento, trabalhos e pesquisas. Hoje também já existem revistas científicas, como a Jove, Journal of Visualized Experiments, que publicam estudos científicos somente no formato de vídeo, os chamados vídeo-artigos. Também existem inúmeras empresas e instituições na internet que oferecem cursos e aulas online usando ferramentas audiovisuais como o vídeo. Bom, além de serem usados para a produção de filmes e documentários científicos e educacionais, nós podemos dizer que até 2005 o uso de vídeos eram restritos às áreas que necessitavam a utilização dessa ferramenta como uma metodologia de estudo e comunicação, mas isso vem mudando rapidamente nessa última década. Hoje, vídeos podem ser usados das mais diversas formas para produzir diversos tipos de material. Podemos usar vídeos para coletar e analisar dados de pesquisa, usar vídeos para divulgar trabalhos e projetos científicos e até usar vídeos para transmitir conhecimento e informação através de vídeo-aulas, como nesse curso. Mas vamos dar uma olhada em mais detalhes em alguns desses tipos de vídeos que podemos produzir. Vídeo de projeto. Como o próprio nome diz, um vídeo de projeto é um vídeo que conta sobre um projeto. Ele é geralmente um vídeo curto e produzido com forma de entrevista ou narração, com imagens relacionadas ao tópico do projeto em questão. Esse tipo de vídeo é muito usado como forma de divulgação e é geralmente produzido para páginas do grupo de pesquisa, departamento e instituição para divulgar o projeto em questão para um público geral. Um exemplo é esse vídeo que vocês estão vendo, onde meu ex-grupo de pesquisa da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, fala sobre um dos seus principais projetos de pesquisa em Ruanda, na África. Vídeo-artigo. Um vídeo-artigo é a versão em vídeo de um artigo científico. Nele, nós contamos sobre o trabalho de pesquisa que foi realizado, tendo um título, nome dos autores, resumo, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e bibliografia. Bem como a estrutura de um artigo científico convencional. É claro que o vídeo-artigo não apresenta os mesmos detalhes de pesquisa que um artigo convencional possui, mas mostra de uma forma mais resumida e dinâmica os principais informações contidas e obtidas no estudo. Esse formato de vídeo é muito usado em congressos, encontros, salões de iniciação científica e até para publicação em certas revistas científicas especializadas, como a Jove, que a gente já mencionou aqui. Um exemplo é esse vídeo, onde a bióloga Caroline Medeiros, do Departamento de Botânica da URGS, apresenta o seu projeto, onde ela analisa a dinâmica de espécies de microalgas em um lago urbano em Porto Alegre. Vídeo de metodologia. Os vídeos de metodologia são aqueles que visualmente descrevem a metodologia de um estudo. Certos métodos científicos são muito complexos e complicados de serem descritos. Nesse caso, o vídeo funciona como um guia visual para ajudar na sua compreensão. Para esse fim, são feitos vídeos curtos, de alguns minutos, mostrando o método, passo a passo, sendo aplicado pelos autores do trabalho. Esse tipo de vídeo também pode ser usado como material suplementar de um artigo. E hoje, a grande maioria das revistas científicas e educacionais incentivam a publicação desse tipo de material, justamente por ser de fácil compressão. Esse tipo de vídeo também pode ser muito útil para ser usado em apresentações, uma vez que textos e fotos, às vezes, não são suficientes para claramente ilustrar a metodologia de um trabalho científico. Vídeo-aula. Vídeo-aulas são tipos de vídeo que nunca foram tão populares e necessários quanto nos dias de hoje, principalmente devido ao crescimento da demanda por aulas e cursos online. Um exemplo de vídeo-aula é esse vídeo que você está assistindo nesse momento. Esses vídeos podem ser produzidos de diversas formas, mas são, geralmente, vídeos com um formato simples e contínuo, onde uma pessoa fala sobre um tema ou um assunto específico. Mas alguns vídeos podem apresentar mais dinamismo e possuir uma gravação e edição mais elaborada, tornando o vídeo mais dinâmico, interessante e atrativo para os alunos. Então, aqui no curso, nós temos um vídeo exclusivo sobre como fazer vídeo-aulas. Vídeos de palestras. Vídeos de palestra são tipos de vídeos usados para que apresentações tenham um alcance maior, chegando ao público que não possa estar presente no momento da apresentação. Muitas instituições já gravam todas as suas apresentações para posterior visualização nas suas páginas e redes sociais, formando assim um banco de apresentações que podem ser vistas a qualquer momento por qualquer pessoa. Exemplos clássicos são os vídeos dos seminários TED Talks, onde especialistas falam sobre algum assunto e tudo é gravado e publicado na internet. É um tipo de vídeo geralmente mais longo, gravado de uma forma simples e contínua. Vídeo de trabalho de campo. Vídeo de trabalho de campo é um tipo de vídeo cada vez mais popular entre pesquisadores e educadores que trabalham além do laboratório. Esse tipo de vídeo é comumente usado para registrar parte do trabalho que é feito em ambientes especiais, como lugares que apresentam alguma singularidade, de difícil acesso, de grande beleza natural, de grande interesse científico e popular, por exemplo. Uma das vantagens desse material é que ele pode ser posteriormente usado de diversas formas, como material para um vídeo-artigo, um vídeo de metodologia, vídeo-aulas, material para divulgação de projetos, entre outros. Muitos projetos já contratam fotógrafos e cinegrafistas para registrarem visualmente, através de fotos e vídeos, o que acontece durante suas expedições. Esses vídeos têm o potencial de exercer um grande impacto se colocados nos canais de mídias sociais do projeto. Um grupo de pesquisa. Vídeos para financiamento coletivo. Vídeos para financiamento coletivo estão se popularizando entre os pesquisadores e educadores. Com a dificuldade de se obter financiamento para pesquisas e projetos, muitos pesquisadores e educadores estão aderindo ao financiamento coletivo para custear os seus trabalhos. Plataformas como Catarse, Benfeitoria, Kickstarter, entre outras, oferecem boas chances de financiamento para projetos científicos e educacionais descritos de um jeito profissional e interessante. Vídeos para financiamento coletivo devem ser profissionais, objetivos, dinâmicos e interessantes e devem, em um curto espaço de tempo, convencer o espectador de que vale a pena investir no projeto. Esses vídeos que vocês estão assistindo são exemplos de vídeos feitos para buscar financiamento dessa forma. Videoblogs. Videoblogs, ou Vlogs, são formatos de vídeo cada vez mais populares que falam sobre alguma temática ou assunto de uma forma mais informal. Alguns grupos de pesquisa, pesquisadores e educadores, que possuem páginas de mídia social, muitas vezes possuem um vlog semanal ou mensal, no qual divulgam notícias, entrevistas e acontecimentos relacionados às suas pesquisas e atividades. Vlogs são geralmente vídeos feitos de forma simples e sem muito planejamento. Um exemplo é esse vlog que vocês estão assistindo aqui, feito semanalmente pelo projeto ReefBank da URGS e transmitido pelas páginas do projeto no Instagram e YouTube. Vale a pena conferir. Então, esses foram alguns exemplos dos principais tipos de vídeos científicos e educacionais que nós podemos produzir. Pois é, mas aonde publicar seus vídeos? Existem dezenas de plataformas de divulgação de vídeos na internet, onde é possível publicá-los gratuitamente. Apesar da grande variedade de plataformas, somente algumas delas podem possibilitar que seu vídeo tenha uma grande abrangência e destaque. A escolha de onde colocar seus vídeos deve levar em conta não só a popularidade da plataforma, mas também a facilidade de carregar um vídeo e as políticas de uso que a plataforma possui. Atualmente, existem três plataformas que são mais comumente usadas pelo público geral para assistir vídeos. São elas YouTube, Instagram e Facebook. Porém, a preferência do público muda na mesma velocidade que a tecnologia atual. Portanto, é importante ficar sempre atento a essas mudanças. Mais informações sobre as principais plataformas de vídeo no momento podem ser encontradas no Guia de Filmagem Científica, material didático desse curso. Então, sejam esses vídeos superproduções feitas por profissionais ou sejam simples vídeos feitos por estudantes, vídeos possuem o poder de cativar, influenciar e educar milhões de pessoas. Para completar as informações vistas nesse vídeo, eu quero propor os seguintes exercícios. No primeiro exercício, eu quero que vocês escolham um documentário científico ou educacional, assistam a esse documentário e listem as informações mais interessantes, assim como a sua mensagem principal. Uma dica, existem centenas de documentários interessantes tanto no YouTube como no Netflix. No segundo exercício, eu quero que vocês assistam na íntegra os vídeos que foram mostrados como exemplo nesse vídeo aqui. Os links para esses vídeos podem ser encontrados na caixa de informação aqui embaixo. Ou também na lista de exercícios práticos do curso, documento anexo a esse vídeo. No terceiro e último exercício, eu quero que vocês, por conta própria, vejam como funciona para carregar vídeos em plataformas sociais. Principalmente nas plataformas mais populares no momento, como Instagram, Facebook e YouTube. Certo, pessoal? Bom, eu fico por aqui e nos encontramos então no próximo vídeo do nosso curso. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.